RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar o gnomon e algumas aplicações desse instrumento tão antigo. Mas que instrumento é esse? É um antigo instrumento que marca a altura do Sol a partir da sombra projetada sobre um plano ou um círculo horizontal. E nós podemos dizer que foi o primeiro instrumento usado para indicar a hora do dia. E ele data aproximadamente 3 mil anos antes de Cristo. E o inventor desse instrumento foi Anaximandro de Mileto. Então, deixa eu colocar aqui o inventor do gnomon. Então, como eu disse, o gnomon é uma haste que projeta sombras, sendo que essa sombra pode ser projetada em um plano ou, então, em um círculo. e quando eu digo sombra, eu tenho que dizer que é a ausência parcial de luz. Deixa eu colocar uma animação aqui para vocês. Então, nessa animação, nós podemos ver o funcionamento de um gnomon. a haste em vermelho, o Sol variando ao longo do dia. Ou seja, nós temos o Sol ao amanhecer, ao meio-dia e ao entardecer. E observe que a sombra projetada pelo gnomon vai se alterando. Deixa eu colocar outra animação aqui para vocês verem. melhor isso. E observe que o tamanho da sombra vai variando conforme o movimento do Sol. Deixa eu mudar de tela e vamos analisar cada um desses pontos. Então, deixa eu colocar o meu Sol aqui. E observe que a sombra do gnomon está bem longa. Então, eu posso colocar aqui que, ao amanhecer, a sombra estará bem longa. Já ao meio-dia, o Sol vai estar aqui em cima. E o que acontece é que a sombra do gnomon vai ser mínima. Eu não sei se dá para ver aqui, mas a sombra está menor do que ao amanhecer. Então, eu posso escrever aqui que, ao meio-dia, a sombra estará em seu tamanho mínimo. Agora, observe a última imagem, onde nós temos o Sol aqui, e ele está deixando de iluminar a superfície. Ou seja, nós temos o entardecer. E o que acontece com isso é que a sombra está se alongando de novo. Então, eu posso colocar aqui que, ao entardecer, volta a alongar-se. E o que podemos concluir com isso é que o tamanho da sombra varia conforme a posição do Sol. Deixe-me mudar de tela aqui para nós associarmos este instrumento aos movimentos da Terra. e, graças a ele, agora nós podemos interpretar e precisar o movimento do Sol através de registro e comparação da variação das sombras. Variação das sombras. E, graças a isso, nós temos três conhecimentos práticos. Deixe-me colocar eles aqui. Então, deixe-me escrever isso aqui. Conhecimentos práticos. E o primeiro é a orientação horária. O segundo é a duração do ano com aproximadamente 365 dias. E, por fim, o terceiro é o período de início e término de cada estação do ano. E uma coisa bem interessante que este instrumento trouxe para nós é que agora nós sabemos que o movimento diurno do Sol e também dos outros astros é de leste para o oeste. Você já observou a movimentação do Sol? Mas é interessante você fazer isso para ver com seus próprios olhos que o movimento é de leste para o oeste. E, por fim, uma coisa não menos importante é que este instrumento serviu como evidência da esfericidade da Terra. E isso foi graças a Eratóstenes. Mas eu vou falar mais a respeito dele mais à frente. Mas a única coisa que eu posso adiantar é que ele utilizou o gnomon para calcular a circunferência da Terra. Por fim, eu posso dizer que este instrumento contribuiu para o heliocentrismo. Você lembra o que é heliocentrismo? Nós já estudamos a respeito dele. Enfim, no heliocentrismo, o Sol é o centro do Universo e todos os planetas estão girando ao seu redor. Vocês já ouviram falar em relógios solares? Pois é, eu vou mostrar aqui como o gnomon contribuiu para esses instrumentos. Então, graças a ele, a humanidade construiu o que chamamos de relógio solar. Isso porque ela se valeu da sombra de um objeto para medir o tempo, o que chamamos de sombras moventes. Então, o relógio solar utiliza a sombra projetada pelo gnomon para observar o movimento durante o dia. Observe na minha figura, onde eu tenho um relógio solar vertical. Aqui, nós temos o nosso gnomon, que é a haste que projeta sombras. Nós temos a nossa sombra que varia ao longo do dia. O Sol se projeta no gnomon. E o que acontece é que a sombra vai se movendo ao longo do dia. E pela sombra se mover, ela vai mostrando a hora do dia. E é por isso que nós chamamos de sombras moventes. Por fim, eu vou mostrar aqui para vocês alguns tipos de relógios solares. E na tela anterior, nós vimos um relógio de Sol vertical. Nós também temos um relógio solar horizontal. Deixe-me escrever isso aqui, relógio horizontal. e esse relógio aqui da esquerda é o que chamamos de relógio equatorial, onde o mostrador é paralelo ao plano do Equador e o gnomon é perpendicular ao mostrador. Mas, além desses dois que eu escrevi aqui, outros dois importantes são o relógio polar e o relógio vertical, que eu escrevi na tela anterior. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima!